O velório de Mônica Gonzaga Bentavini aconteceu nessa igreja em Goianira. A família estava desolada. Vê minha sobrinha na situação, que ela está com um tiro no rosto, como se ela fosse um monstro, e sei que o monstro é ele. Então eu peço às autoridades, que olham por nós, que olham pela minha sobrinha e olham pelo nome da mulher. Chega de tanta mulher ser assassinada e ficar por isso mesmo. E a gente vai atrás, a gente vai buscar, a gente vai chamar a atenção da autoridade, porque nós estamos cansados já. Todo dia morre uma mulher, todo dia fica por isso mesmo, amanhã vai morrer mais uma. E minha sobrinha que está aqui, vai ser esquecida. Segundo a tia de Mônica, a família não conhecia bem o João Carlos. E o casal estava junto há apenas três meses. Desde que conheceu o suspeito, Mônica mudou radicalmente o comportamento. Eu encontrei ela na Goianira, perguntei, tudo bem, Mônica? Ela falou, tudo, tia. Aí eu perguntei para ela, e o namoro? Ela falou, tia, tá tudo bem, mas o olhar dela estava triste, parece que estava acontecendo algo. Só porque a gente perguntou, ela não contava, então eu não insisti. Eu sabia que ele era um cara muito ciumento, mas não sabia que ele era um psicopata, um covarde. Mônica foi morta com um tiro no rosto na manhã da última quinta-feira em Goianira. João Carlos dos Reis Arantes, de 23 anos, foi preso em flagrante no hospital da cidade. Ele mesmo levou a companheira para receber atendimento. A equipe do hospital desconfiou e chamou a polícia. João Carlos contou aos policiais que atirou sem querer na mulher. A intenção, segundo ele, era só de dar um susto na vítima. Mas também contou que o casal estava brigando porque ele queria o celular dela. A confusão começou porque Mônica se negou a entregar o aparelho. O corpo dela foi enterrado na tarde desta sexta-feira. Segundo parentes, o pai de Mônica ainda não sabe que a filha está morta, pois ele está no interior do Mato Grosso, onde a comunicação é difícil. Outro caso que chocou a população aconteceu poucas horas depois. Na noite de quinta-feira, Sandra Elisa Santos, de 32 anos, foi assassinada pelo marido. Tiago Henrique da Paz matou a mulher nessa casa no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Os vizinhos contaram que Tiago sempre foi violento. O pai da Sandra contou que há dois anos Tiago a atacou com um facão. Ela agrediu, passou o facão aqui no pescoço dela, não matou porque não era o dia. Mas ontem foi preso e depois saiu. Aí ela resolveu, certamente, voltar. Segundo Francisco, a família também não conhecia Tiago e tinha poucas informações sobre ele. Eu conheci depois que ela me falou quem era o Tiago. O Tiago, ela me falou, depois que ela foi agredida a primeira vez, que passou o facão no pescoço dela, ela me falou quem ele era. Roubava tudo na casa da mãe dele, vendia as panelas, tudo. E tudo. Já tinha matado uma pessoa. Tiago foi preso em uma distribuidora de bebidas. Depois de matar a Sandra, ele foi beber. O velório da vítima aconteceu nessa funerária, no setor Bueno. Que a minha prima não seja só mais uma dentro das estatísticas, que não seja só mais um número, né? Que a legislação, que o judiciário, veja isso, que ele não fica impune. Que ele não possa sair da cadeia e tirar a vida de mais uma. Que ela não seja só mais uma, que ela representa todas as famílias que perderam seus entes queridos. Assim como a gente perdeu a nossa menina que só tinha 32 anos de idade. Esses dois casos mais recentes aumentam uma lista muito preocupante. Nos primeiros sete meses desse ano, houve um aumento de 15% nos casos de violência contra a mulher. Em Goiás, existem 12 mil processos de violência doméstica em andamento na justiça. Estatísticas revelam que, em média, por dia, são assassinadas 12 mulheres no país. Um relatório da Organização Mundial da Saúde apontou que, em um total de 83 países, o Brasil ocupa a sétima posição entre as nações mais violentas para as mulheres.